Olá queridos filhos e filhas de fé, muitas pessoas me procuram e perguntam assim Pai Francisco, eu estou menstruada. Quando uma mulher está menstruada, ela pode tomar um banho de defesa, um banho de prosperidade, um banho de sedução? Ou ela pode fazer uma simpatia? Eu vou passar resposta com base no que eu pratico aqui dentro do meu terreiro, dentro da minha casa espiritual. Se você participa de uma outra casa e dentro desta casa é diferente do conceito que eu pratico, eu respeito, mas eu estou passando com base naquilo que eu faço, ok? Quando uma pessoa está, uma mulher está nessa fase, no período do mês de menstruação, muitas vezes as pessoas dizem, não, não pode, eu já tenho um conceito diferente, pode e deve. A fase de menstruação é quando a mulher está sob a influência da idade de Oxum, que é quando ela pode gerar uma criança, por exemplo. Depois entra a menopausa, que é uma outra fase. E isso é um processo natural, então você não pode deixar de se cuidar, ou firmar a vela do seu anjo da guarda, ou tomar um banho de proteção. Ah, mas o meu corpo está aberto. Não, o seu corpo não está aberto. Você está numa fase, dentro do mês, que é uma fase de menstruação. É comum ao corpo feminino. E você deve continuar com os seus cuidados normalmente, ok? Então, tirando esse conceito, muitas vezes adquirido, sem nem mesmo as pessoas pensarem o porquê que estão repetindo isso. Eu costumo dizer que alguns paradigmas devem e podem ser quebrados, se você entender daquilo que está fazendo, ok? Então, eu, pai Francisco Borges, oriento assim as pessoas. Você que me segue, quer estar debaixo dessa proteção, fique tranquila. Nada de negativo você vai atrair nesse período. Boa sorte, fique com Deus. E se precisar de mim, eu faço consultas com tarô, com busso, com baralho cigano. E os meus atendimentos acontecem de forma bem clara. Pessoalmente, por telefone e por Skype. Ligue para mim. Telefone 0 operadora 11 3255 2005. Posso atender com busso, tarô e baralho cigano. E também posso fazer trabalhos espirituais. Está vendo aqui atrás? Olha que trabalho lindo. Imagina você com uma energia tão poderosa quanto essa na parte do amor. Fique com Deus.